Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Call of Duty e Black Ops 3 com mais zombies, mostrando a localização das três peças que você precisa para montar o escudo. É bem fácil encontrar as peças e ele te ajuda muito a proteger a sua bunda. Sim, porque na verdade o zumbi quer abaixar as suas calças. Então vou mostrar a localização de onde estão as peças e onde as peças podem estar. Aqui saindo do spawn é só você virar a direita, depois logo quando você abre a primeira porta, você já pode encontrar a primeira peça. E aqui é um dos lugares onde ela pode estar, bem aqui. O outro lugar onde ela pode estar é bem aqui no pé dessa escada, ela não está aqui também. Então ela deve estar aqui em cima, tem que estar, né? Aqui ó, essa daqui é uma das peças que você precisa. Aqui no pátio principal também tem outra peça, você pode encontrar ela bem aqui, onde estou mirando. Ela também pode estar aqui, perto desses barris, ou ali em cima na torre do relógio. Aqui ó, está bem aqui do lado do zumbi morto. Essa daqui, mais uma peça. E a última peça você encontra aqui na sala da pirâmide. Ela pode estar aqui nessa grade, aqui em cima, de vez em quando ela aparece ali. Foi difícil eu achar da primeira vez. Ela também, ah, lembrando que você precisa andar na parede para pegar esta peça, tá? Ela pode estar, cadê? Aqui, bem aqui em cima, da onde a gente abre a porta por aí para o teleporte. E também bem aqui em cima, onde está a terceira peça. Então lembre-se, se você quiser proteger a sua bundinha, não esqueça de montar o seu escudo. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esqueça de deixar aquele joinha aí no vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí